Olá, carinhos! Bem-vindos para mais uma classe de língua espanhola do nosso projeto Pré-Enem. Projeto que auxilia na tua preparação para o Enem de 2022, buscando, dessa forma, a tua aprovação. Eu sou a professora Elisada Fontoura Toledo, professora de língua espanhola, e aqui estou para te auxiliar também nessa preparação para os teus estudos. Sou uma mulher alta, negra, meus olhos são pretos, meu cabelo também é preto, um pouquinho abaixo dos ombros, e hoje eu estou vestindo a camiseta do Pré-Enem, na cor magenta, que traz a logo do Pré-Enem, bem como um blazer preto e uma calça jeans. Aqui nós temos os nossos contatos do Instagram, onde você pode me encontrar, bem como também você pode entrar em contato pelo e-mail. Tem alguma dúvida sobre o conteúdo estudado? Tem alguma dúvida sobre os temas aqui tratados? Você pode entrar em contato, e assim nós podemos te auxiliar diretamente aí na tua dúvida. Certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura dos países hispanohablantes. ou, como nós podemos falar também, especialmente dos países da Hispano-América, os países hispano-americanos. Por isso eu trouxe, para introduzir a nossa aula de hoje, uma pergunta. Como é o pan de muerto? Você já ouviu falar sobre o pan de muerto? O pan de muerto é um elemento que compõe a cultura de uma festa ou de uma celebração que acontece em novembro no México. Ele recebe esse nome, pan de muerto, justamente porque essa celebração que estou me referindo é o dia dos mortos. Aqui no Brasil nós chamamos dia dos finados, que acontece no dia 2 de novembro. No México, essa celebração, é uma celebração à vida daqueles que já se foram, que já faleceram, acontece em dois dias. No dia 1º e no dia 2 de novembro. Mas nós estaremos falando um pouquinho mais, mais para frente, no decorrer da nossa aula. Certo? A ver um pouco sobre a identidade e cultura hispano-americana. Por que é importante, gente, nós trabalharmos um pouco sobre essa cultura e sobre a identidade hispano-americana? Porque, não somente nas últimas aplicações do Enem, mas principalmente nas últimas aplicações do Enem, nós temos ali em torno de duas ou três questões que acabam trazendo elementos culturais ou elementos históricos de países que são aqui da América, ou seja, países hispano-americanos. E nós precisamos conhecer, então, um pouquinho mais dessa cultura para que possamos compreender os textos que são trazidos nas questões. Nós não podemos esquecer, gente, que quando nós falamos de cultura, não importa de qual país, nós necessitamos olhar esse texto, olhar o tema, o assunto, de uma forma crítica. Porque todo o assunto que o Enem traz dentro das suas questões, ele não traz de uma forma aleatória. Ele sempre traz com uma certa criticidade, trazendo aí uma reflexão. e você precisa ter esse olhar. Nós já tivemos em nossas aulas anteriores estudos sobre os gêneros textuais, a forma de você abordar cada um deles. Se você não lembra, você pode recordar, pode voltar e ir nas aulas anteriores para rever essa parte dos gêneros textuais. E lembrando, então, o tema tratado dentro de qualquer texto nas aplicações do Enem traz uma certa criticidade e você, o estudante, tem que conseguir perceber isso através da leitura. E falando da língua estrangeira, nós temos que ter aí esse olhar crítico, esse cuidado para compreender exatamente o que cada questão está exigindo. Muito bem. Há, às vezes, algumas confusões entre alguns termos que se referem aos países aqui americanos, principalmente os países que falam língua espanhola. Então, eu trouxe para vocês hoje uma explicação, apesar de básica, mas esclarecedora sobre esses termos. Nós temos, então, Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica e Sudamérica, e muitas pessoas pensam que esses termos são sinônimos, porém, eles não são sinônimos, como nós vamos perceber agora. Latinoamérica se refere ao conjunto de países do continente americano nos quais se falam línguas derivadas do latim. Então, todos os países da América que falam qualquer língua relacionada ao latim ou que nasceu do latim, como língua espanhola, língua portuguesa, francês, pertence, acaba pertencendo à Latinoamérica, que também é chamada de América Latina. São termos sinônimos, certo? Já Hispanoamérica, agora, somente os países que falam língua espanhola. Então, somente os países da América que falam língua espanhola que entra dentro desse termo Hispanoamérica. Então, Hispanoamérica é diferente de Latinoamérica, porque Latinoamérica envolve outros idiomas. provém do latim, pertence à Latinoamérica. Mas o Hispanoamérica se refere apenas aos países que falam língua espanhola ou castelhano, que é o que nós estamos estudando aqui. Iberoamérica são os países que se formaram através da colonização da Espanha e de Portugal, que a Espanha e Portugal colonizaram. Só que nós temos, além dos países americanos aqui, que foram colonizados por Espanha e Portugal, esse termo Iberoamérica também se refere à própria Portugal, que não é na América, e à própria Espanha, que também não é na América. Além de um outro país chamado Andorra, um Estado independente, que pertence a esse grupo de países que falam português ou espanhol e que pertence a esse grupo ibero-americano. Então, prestem bem atenção. O ibero-americano, territorialmente, ele não está somente na América, porque nós temos aqui na Europa também, ou seja, naquela região ibérica que nós estudamos na nossa primeira aula de língua espanhola, nós temos também alguns países que pertencem a esse grupo. E, por último, o Sul da América, que é realmente os países que estão determinados por território ao Sul da América, ou seja, América do Sul. Você sabe que a América é dividida em três partes, América do Sul, Central, e América do Norte. Então, a América do Sul, os países que estão localizados na América do Sul, são chamados de Sul da América. Certo? Eu acredito que, apesar de ser uma explicação um pouquinho rápida, agora dá para perceber que esses termos não são sinônimos. E hoje nós vamos falar, então, de Hispano-América. Países que falam língua espanhola aqui na nossa América. Certo? Isso, então, que é o ser hispano-americano. Nós sabemos, gente, que nós temos os termos relacionados ao estudo, ao literal, ao termo lá do dicionário, e também temos aqueles conhecimentos que partem do popular, que partem do coloquial. E eu trouxe aqui para vocês, então, o que seria ser hispano-americano? Uma pessoa que provém de um país americano que tenha sido colonizado pela Espanha. Essa é a forma que você vai encontrar dentro de qualquer dicionário. essa definição. Só que o conhecimento popular, o conhecimento coloquial, ele cria um certo estereótipo das pessoas que pertencem a esse grupo. Coloca como uma pessoa que acostuma, ou tem por costume, falar muito alto, que tem por costume, chegar tarde aos compromissos, que gostam muito de festas, que gostam de estar com a família, e é muito criativo. E a essa criatividade se dá, muitas vezes, segundo esse conhecimento popular, a necessidade que a própria sociedade dos países hispano-americanos, devido à desigualdade social, obriga a esses habitantes, habitantes desses países, a se tornarem criativos. E é mestiço, por quê? Porque tem uma mistura, uma mescla de etnias, que anteriormente se chamavam de raças. Você sabe, é uma única raça, raça humana. Então, uma mescla de etnias. Viene de todos os tamanhos e colores. Gente, eu quero deixar bem claro para vocês que esse conhecimento, esse significado coloquial, é um conhecimento popular e traz aí um estereótipo. que na realidade não é uma definição de forma científica, vamos dizer assim. Não é o que o dicionário traz, mas sim um estereótipo que se criou relacionado às pessoas que nasceram e nascem nesses países. Claro que até dá para abrir um parênteses aqui, colocando o Brasil, como daí no caso, o Brasil, país latino-americano, dentro desse contexto, dentro dessas características. Porque é um olhar que provém do colonizador em relação ao colonizado. É um olhar que os habitantes da Europa têm sobre os seus colonizados. Certo? Seguimos. Mas então, de que falamos quando falamos de Hispanoamérica? Na realidade, gente, nós estamos falando de história. História versus atualidades. Porque a realidade que nós temos hoje em cada um desses países é resultado da história. E nós sabemos que a história da colonização espanhola em relação aos países americanos foi uma colonização de exploração, foi uma colonização que acabou destruindo muito do que aqui existia. Porque quando o colonizador europeu chegou às Américas, aqui já haviam as civilizações, haviam culturas que foram, muitas delas foram dizimadas, destruídas, e outras conseguiram alguns aspectos sobreviver. Então, o resultado que nós temos hoje, na atualidade, é um resultado histórico, é um resultado de toda essa história da colonização. Diversidade étnica versus unidade. Por que diversidade étnica versus unidade? Porque no decorrer da história, o europeu que aqui chegou, o indígena americano, que já estava espalhado por aqui em diversas civilizações, como eu já comentei. E, mais tarde, o negro que foi trazido escravizado da África, acaba, acabam, né, se relacionando e há uma mescla dessas etnias. Por outro lado, hoje há um chamamento para unificar, unificar todos esses países, não politicamente, mas unificar todos esses países numa luta de reconhecimento, de valorização da sua cultura. Por isso, então, a diversidade étnica versus unidade. porque hoje nós não podemos dizer mais assim que a característica do povo hispano-americano é apenas indígena, ou é apenas afrodescendente, ou é apenas com características eurocêntricas. porque há uma mistura. E agora esse povo que pertence a esses países procura, de certa forma, a valorização dessa cultura que nasceu dessa mistura. Certo? E, devido a isso, nós temos a língua espanhola falada de formas, com sotaques diferentes, com palavras, muitas vezes, diferentes, como já vimos em outras aulas, nos diferentes países. Porque, se num país nós tínhamos certas civilizações indígenas e no outro país outras civilizações, há uma influência da língua sobre o castelhano. E há uma transformação. E por isso que hoje nós temos espalhado por esses países hispano-americanos um espanhol, um castelhano, diferenciado de um país para o outro, como já mostramos na segunda aula, quando nós falamos desses acentos, pronúncias diferentes da língua espanhola. Aqui na América, 19 diferentes países falam língua espanhola com as suas culturas, cada um com a sua cultura, cada um com o seu costume, com a sua religiosidade. claro que o catolicismo trazido pelo europeu predomina nessa religiosidade, as suas crenças, as suas lutas, a organização social, personalidades que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas ainda, suas lendas e a sua literatura, entre outros aspectos que não estão citados aqui quando se refere à cultura de um determinado país. Muito bem, para mostrar para vocês que a língua espanhola muitas vezes acaba cobrando essa parte cultural dentro das questões do Enem, eu trouxe aqui uma questão de 2017 para que a gente possa analisar. Como pode perceber pela imagem, como você pode perceber pela imagem, vai se tratar aí do dia dos mortos, essa questão vai se tratar do dia dos mortos da cultura mexicana. Certo? Essa imagem que nós temos aqui dessa mulher que acabou se... maquiando, como se fosse uma caveira, isso não é aleatório, gente. Essa imagem aí se refere à Catrina, uma personalidade, apesar de não ser real, uma personalidade cultural dentro dessa festa mexicana. Nós já falaremos um pouquinho mais sobre ela. Cidade de México. José Rodrigues caminha junto a seu neto frente ao altar gigante com oferendas do dia dos mortos em Zócalo. Zócalo, gente, é um centro histórico-cultural da cidade de México, da capital americana. Então, centro cultural da capital mexicana. Uma tradição pré-hispânica, ou seja, antes da colonização espanhola, que ocorre no primeiro e segundo dia de novembro de cada ano. Venho com meu neto porque quero que ele veja no México que no México a morte não é o que as notícias trazem. O México consagra os dois primeiros dias de novembro a homenagear os seus mortos. As famílias dispõem coloridas mesas com bebidas, pratinhos, frutas, cigarros, cigarrilhos favoritos de seus defuntos. Algumas, inclusive, fazem diretamente no cemitério. Então, há alguns altares que vão ser organizados, às vezes, na casa e, às vezes, essas oferendas são levadas no cemitério. Assim como a gente leva flores, eles levam alimentos, levam tudo isso que foi citado no cemitério. E cujas portas se aglopou música para levar serenatas. e nas portas desses cemitérios, dessas casas também, nós vamos ter músicos tocando, porque é uma festa, gente, é uma celebração, não é um lamento. Toneladas de Sempachutil, que é, na realidade, um cravo, chamado Cravo do Morto, uma flor amarela que são usadas para criar tapetes para os pedestres. Na realidade, é para os pedestres, bem como para os espíritos, as almas daqueles que já se foram, porque os mexicanos acreditam que as almas desses vão vir visitá-los nesses dois dias. É uma festa para celebrar a quem se foi. Ainda que cada vez mais palpável a influência do Halloween. gente, devido a ter a proximidade da festa do Halloween, a festa americana, nós temos aí uma mistura, muitas pessoas acabam confundindo o Dia dos Mortos com o Halloween. E aí, esse Halloween acaba influenciando, devido até mesmo à mídia, acaba influenciando essa festa do Dia dos Mortos no México. E por isso, a necessidade, a necessidade que o povo sente lá de cada vez mostrar que são festas diferentes com objetivos diferentes. Certo? México resiste às tendências que chegam do vizinho aos Estados Unidos e conserva uma das festas mais coloridas do seu calendário, o Dia dos Mortos. O estudo da Procuradoria da Defesa do Consumidor, elaborado em outubro de 2009, revelou que 81% dos quase 300 entrevistados em 29 dos 32 estados mexicanos celebram o Dia dos Mortos. Em contrapartida, 4% desses que já foram citados celebram o Halloween. Então, para ver como está muito viva ainda essa festa no México. o Dia dos Mortos é uma tradicional manifestação cultural do México. De acordo com a notícia, essa festa perdura a quê? A homenagem prestada às pessoas que morreram pela glória do país? Não, nada é comentado sobre isso ali. Aos estudos que afirmam a importância desse dia para a cultura mexicana? A reação causada pela exposição da morte de forma banalizada pelos noticiários? Na realidade, o texto traz um outro olhar. A proibição da incorporação de aspectos da cultura norte-americana aos hábitos locais ou ao engajamento da população em propagar uma crença tradicional anterior à colonização? Então, nós temos ali, gente, o avô passando a sua tradição para o neto, o engajamento da população em propagar uma crença tradicional anterior à colonização. Dessa forma, o Dia dos Mortos vai tratar de origem. Qual é a origem dessa festa? A origem se dá antes da chegada do europeu, que quando ele chega tem já essa cultura ali, as civilizações indígenas celebravam esse dia, tinham o costume até mesmo de ter a caveira em suas mãos, os crânios, conservavam os crânios dos mortos para a celebração desse dia. Só que chega a cultura católica e não consegue derrubar essa cultura que já existia aqui, então ela mescla, mescla essa cultura e nasce, então, o Dia dos Mortos como nós conhecemos hoje no México. É uma questão religiosa, com certeza, trata de costumes, um costume também que traz elementos indígenas e elementos europeus, crenças, e quando nós falamos desses elementos, os elementos dessa festa são elementos muito fortes, porque nós temos o altar, que é preparado para receber as almas dos amados que se foram, nós temos a Katrina, a Katrina, que é a imagem da caveira, que é justamente a deusa da morte da civilização asteca e que traz ou revive de certa forma no momento em que estão no momento em que estão celebrando a volta das almas daqueles que já se foram. A Katrina, então, ela mostra, ela é uma caveira que se veste ricamente, ela mostra que aqui, que após a morte todo mundo é igual, todo mundo vai se tornar uma caveira, não importa a sua classe social. Então, nós temos que a morte é democrática, já que, ao fim de contas, criança, morena, rica, pobre, toda a gente acaba sendo caveira. dizia o caricaturista José Gadalupe Poçada, quem se referia a ser o mais famoso personagem, La Katrina. Ele foi o primeiro a desenhar La Katrina e nós teremos depois também Diego Rivera, o esposo de Frida Kahlo, que vai popularizar a imagem da Katrina. Certo? Então, o México, gente, ele traz essa riqueza, mas não é só a festa do Dia dos Mortos que o México vai trazer. ele traz também a diversidade étnica que nós já citamos, essa mistura que torna a cultura, a cultura não só do México, mas de todos os países hispano-americanos, muito rica, porque a influência de todas essas mesclas de raças, dessas etnias, nós vamos ter, gente, uma gastronomia muito rica, as tapas, que são alguns aperitivos influenciados pela própria Espanha, como também o cu peruano, que nada mais é do que hamster, um hamster assado, temperado. Temos as empanadas, que são os pastéis, tacos, nachos do México, e aí nós vamos ter, além dos doces, uma riqueza muito ampla dentro dessa gastronomia. Teremos os costumes como la siesta, que é um costume de dormir logo após o almoço, descansar, porque o horário, gente, se contava do nascer do sol, primeira hora, então a sexta hora se daria por volta do meio-dia, por isso siesta, siesta hora, hora do descanso. Além do mate, do té, do café, o almuerzo, que na realidade é um café reforçado um pouquinho antes de la comida, que é o nosso almoço. Além da cultura, nós temos uma literatura que é muito ampla, que é riquíssima. Devido à riqueza de todos esses países hispano-americanos, nós teremos uma segunda aula que falaremos sobre a literatura e outros aspectos que ficaram faltando agora. Certo? Então, deixo para vocês aqui uma sugestão da música do grupo Kali 13, bem como de um filme e algumas atividades referentes ao espanhol dos diferentes países, para que vocês possam estudar. Até a próxima. Partiu, passar? Tchau.